Seja bem-vinda a mais um vídeo aula aqui no nosso canal do YouTube. No vídeo aula de hoje, pode vir pra cá, vai! Você vai aprender como fazer o de mil de qualidade em cabelos baixos pro dia a dia, tá? Esse aqui é um cabelo geralmente baixo, tamanho tradicional aí, que você vai encontrar no dia a dia. E muitos clientes querem fazer um penteado de mil nesse tipo de cabelo aqui, tá? Pode gravar mais desse lado aqui, por favor. Então, o que a gente vai fazer? Cara, já que o meu cliente gosta de fazer, eu vou fazer um penteado de mil nesse cabelo. E vou mostrar pra vocês qual é as bases que eu obedeço pra eu poder fazer o de mil, tá? Primeiro passo, pode vir aqui. Vocês podem ver que eu tô tirando aqui apenas as pontinhas do cabelo do meu cliente, como vocês podem ver aí, ó. Tá? Já que eu tô tirando só as pontinhas do cabelo dele, ó, tá vendo? Somente as pontinhas. O que que vai acontecer? A parte do cabelo dele da frente tá um pouco alta, baixa, na verdade, né? E a parte do meio tá um pouquinho alta. Então, eu só tô fazendo aqui uma conferênciazinha básica pra eu poder começar a fazer o meu penteado de mil, ó. Tô cortando aqui, ó, agora umas pontinhas. E assim a gente vai dando essa continuidade por todo o cabelo do nosso cliente, beleza? E aí depois eu vou começar fazendo as coisas a acontecer aqui mesmo, né, ó. Tirei as pontinhas. E aí você pode ir por todo o cabelo do seu cliente, ó. Sempre tirando essas pequenas pontinhas aqui, ó, pra você deixar de um jeito bem legal o cabelo dele, fechou? Então, próximo passo, depois de eu ter te definido essas pontas aqui, vai ser o quê? Eu vou lavar o cabelo do meu cliente. Pode vir aqui, por favor. Vou lavar o cabelo dele. E até a lavagem, ela influencia, tá, pessoal, no resultado do seu penteado, ó. Vou lavar aqui duas vezes o cabelo dele com shampoo. Acompanha pra vocês poderem entender. Vou lavar duas vezes aqui o cabelo dele com shampoo, ó. Pra mim poder deixar o cabelo dele, né, com as cutículas abertas e eu escovar bem esse cabelo e esse cabelo me obedecer, ó. Lavei bem o cabelo, lavar bem o cabelo dele. Duas vezes, tá, com shampoo. Lavei a primeira e agora vamos pra nossa segunda, ó. Ó, ele vai saboar bastante. E agora eu vou lavar pra gente poder começar ali a finalizar e trabalhar pro nosso penteado de mil, tá? Outra coisa que eu vou falar pra vocês, cara. Já vai se inscrevendo aí no canal, ativando aí o sininho das notificações. Eu posto conteúdo aqui diariamente e você já tem que, pelo menos, se inscrever no canal pra você fortalecer, pra mim poder continuar aqui fazendo os nossos conteúdos aqui no canal, beleza? Então já se inscreve aí no canal e deixa o seu like boladão e o seu comentário pra mim poder saber quais os próximos vídeos que vocês querem ver, né, aqui no canal, beleza? E se você quiser aprender técnicas além de corte de cabelo, na descrição do vídeo aí, né, no segundo link aí, tem o link do meu canal do YouTube secundário, tá? Que é o canal Mileno Business, onde eu ensino você a fazer morena supermeria. Então clica aí e já se inscreve nesse canal também, pra você não perder nenhum vídeo lá, beleza? Pode sentar aqui agora e a gente vai tacar a brasa no cabelo do nosso cliente, beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, tá? Não vou passar nada no cabelo dele, só lavei duas vezes aqui com o shampoo, como eu falei pra vocês. A única coisa que eu quero fazer aqui, né, a única coisa que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó. Eu quero criar essa definição, pode vir pro outro lado aqui, por favor? Eu quero criar essa definição aqui, ó, do cabelo dele, que já tá aqui, na verdade, ó. Depois, se precisar, vocês voltam aqui pra mexer um detalhezinho ou outro, ó. Mas, basicamente, não vai...